Olá, meus amadinhos de gêmeos, tudo bem com vocês? Eu sou Helena Gonçalves, terapeuta quântica, e eu tô aqui pra uma leitura aqui pra vocês de gêmeos. Vamos ver quais são as energias pra vocês? Lembrando que é uma leitura intuitiva, tá? Então, pega somente aquilo que você tem pra você e o que não serve você, solta pro universo. Bom, então eu vou embaralhando aqui o tarô do Oxum. Vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho de reprogramação emocional e mental. Pra você que tá passando por alguma dificuldade, percebe que, vira e mexe, você tem padrões repetitivos, seja profissional, de relacionamento, financeiro, percebe que alguma coisa trava. Quando você tá pra subir de um nível, ou tá pra conquistar algo, vem ali um bloqueio, uma auto-sabotagem, faz que aquilo ali simplesmente, ó, desapareça, não se concretize, as coisas, o caldo desanda. Então, a reprogramação emocional vai ajudar você a identificar quais são as causas emocionais que você traz no seu inconsciente. Então, eu vou ajudar você a identificar quais são essas causas pra que a gente ressignifique ela, né? Eu ia falar eliminar, mas a gente não vai eliminar, mas nós vamos ressignificar essas memórias, memórias emocionais, memórias de algum fato do passado, seja ela memórias que você traz nas suas lembranças, né? Emocionais e mentais, ou que estejam aí gravadas no seu inconsciente. Às vezes, nós acabamos trazendo uma auto-sabotagem pra nossa vida hoje, só que a gente não sabe, não consegue identificar qual é a causa disso. E com a reprogramação emocional e mental, eu vou induzir você a voltar no passado, voltar naquela memória, e muitas vezes acessar mesmo até o que aconteceu, né? Às vezes, nós conseguimos acessar só as memórias emocionais, porque são vários fatos que vão gerando ali aquelas memórias, às vezes não é um só, às vezes, são várias situações, vários momentos na sua vida que foram reforçando aquelas memórias emocionais, que foram dando força pra aquele sentimento que foi registrado ali no seu inconsciente. Então, a gente vai, aos poucos, adentrando essas profundezas, olhando pra isso, né? Liberando essas sensações, esses sentimentos, reprogramando, né? Pra que, hoje, na sua vida, você haja de uma outra forma. Aquela memória, né? Aquela vibração e aquele padrão não se repita novamente. Então, a gente vai até as memórias, os momentos, as situações, ou, às vezes, só as memórias mesmo emocionais, né? Do que você sentiu em algum determinado momento da sua vida. E nós vamos reprogramar isso, né? Nós vamos ressignificar isso. Pra que, hoje, a sua vida seja diferente, pra que você possa co-criar uma realidade diferente e daqui a que você vem repetindo na sua vida, reencenando. Então, a reprogramação emocional e mental vai ajudar você neste processo. Bom, se você tiver interesse, quiser mais informações, só me chamar aqui no WhatsApp, tá bom? Vamos lá? Quais as energias para gêmeos? Qual é o momento de gêmeos? O que gêmeos está passando neste momento? A Carta do Relâmpago, que é a Carta da Torre. O que essa torre está trazendo? Esse é o momento Espírito Brincalhão. Mais, ok. E Cuba. Gêmeos, você vem passando por uma grande transformação na sua vida, né, gêmeos? Bom, com essa Carta da Torre aqui, vem me dizendo que esse é o seu momento, né? Você já vem vindo deste processo de desconstrução, né? De se libertar de muitas coisas que você absorveu ao longo da sua vida, que você construiu, que para você era como se fosse algo, não que certo, mas estava tão enraizado, tão programado dentro de você, que o que eu estou enxergando aqui é como se você foi vivendo a sua vida no piloto automático, né? Simplesmente vivendo. Em cima do quê? Em cima das programações que você já tinha. Então, você construiu uma vida baseada, não vou falar numa mentira, né? Mas uma mentira no sentido do quê? Mentiras que foram contadas, mentiras que foram programadas para você. Então, foram crenças, condicionamentos que foram colocados para você e você foi vivendo, né? Possivelmente você construiu relacionamentos baseados nessas programações, construiu relacionamentos afetivos, né? De amizade, de trabalho profissional, baseada nessas programações. E qual é essa programação que eu estou enxergando aqui? Sentimento de culpa. Aqui veio o espírito brincalhão. O que eu percebi? É como se a sua inocência de criança, todos aqueles sonhos que você teve na sua infância, eles foram interrompidos, eles foram castrados. Então, é como se você deixou de ser quem você é. Minha essência, que eu digo, né? Que é um espírito leve, é um espírito brincalhão, é um espírito gêmeos e traz essa energia da comunicação, de se expressar, de se comunicar, sabe? Da curiosidade, né? De falar muito, mas também querer saber muito. E o que eu sinto aqui? Muitos de vocês foram castrados nisso, foram reprogramados. Isso foi tirado de vocês. E aí vocês foram para a vida, foram para o mundo, né? Com esse sentimento de que vocês não eram completos, de que vocês traziam dentro de si algo que não era verdadeiro. Só que vocês criaram relacionamentos baseados em uma mentira. Uma mentira de quem você é. Então, estou lidando com gêmeos aqui, que chegou numa fase da vida que, sim, o mundo desabou, sabe? Foram várias experiências, várias situações que foram somando, somando, somando. Provavelmente você teve um pico, né? Talvez aí algumas pessoas tiveram perdas. Perdas financeiras, perdas de relacionamento. Ou perdeu tudo mesmo, né? Então, aqui eu sinto que é um sentimento de perda que vocês estão trazendo. Mas aqui a espiritualidade, ela vem dizendo que tudo isso que se finalizou na sua vida, gêmeos, foi para que você se encontrasse. Para que você olhasse novamente para você. Para que você identificasse quais são esses padrões, quais são essas crenças que você construiu, né? Que foi absorvendo ao longo da sua vida. Que fez você ser uma pessoa que não é você. Então, aqui, provavelmente, houve um rompimento muito forte aqui para você. E é um sentimento de que... É como, assim, vocês não estão entendendo o que está acontecendo, né? Ou não entenderam, né? Alguns já passaram pelo processo. de que... Meu, o que eu fiz? O que eu fiz para merecer tudo isso? Por que está tudo dando errado? Por que está tudo terminando? Por que está tudo vindo abaixo, né? Desmoronando na minha vida. Aqui eles estão falando você precisa se resgatar, você precisa se reconhecer novamente. muitas coisas que foram criadas e foram desenvolvidas dentro de uma mentira. De que não é você. E tudo isso foi pesando, né? Foi pesando, 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 pesando. Olha o seu mental. Aqui é um acúmulo de pensamentos, de obsessão, de auto-obsessão, de se punir, de se sentir culpado. Não se culpa, não se culpe pelas coisas que não deram certo na sua vida. Tudo foi um grande aprendizado para que você chegasse nesse momento. E é isso que a vida quer de você. Mais leveza. Muitos usaram máscara, né? Usaram máscara no sentido de... de não deixar se mostrar quem era de verdade. E aí eu sinto como vocês foram se corrompendo ao longo da vida. Mas, ó... As de ouros. A vida está te dando uma nova oportunidade. Cavaleiro de paus. Para você ir em busca. Para você fazer um movimento. Aquilo que, ó... Nove de copas. Para aquilo que realmente é importante para você. Aqui é uma descoberta de valores. Descoberta de sentimentos. é o se permitir ir para o novo. Se permitir novas possibilidades. Aqui a espiritualidade está falando. Tem coisas novas aqui para você. Tem coisas belas. É um novo momento de vida onde a espiritualidade... Onde a espiritualidade... A vida... Ela quer te trazer algo novo. Algo sólido. Aqui é a manifestação de algo sólido e verdadeiro na sua vida. Mas que você não pode ficar sentado se lamentando pelo que aconteceu. Aqui é a necessidade de movimento, de ir em busca daquilo que realmente é importante para você. Talvez você tenha perdido muito tempo olhando para situações que não foram boas. Para situações que já não estão mais com você. Olhando para aquilo que já não faz mais parte da sua realidade hoje. É um momento de cura espiritual. E de encontrar a verdade. Aqui, aí vocês estão falando assim, a espada da justiça ela foi erguida, né? Essa rainha de espadas ela me traz essa energia da verdade, sabe? Mas é a sua verdade, a verdade que faz sentido para você. Aquilo que é funcional para você. Aqui, muitas pessoas vão se encontrar, se encontrar dentro da espiritualidade, se encontrar dentro de um propósito de vida, daquilo que você veio realizar aqui neste mundo. Não mais viver uma ilusão. Vocês ficaram perdidos muito tempo na ilusão. mas a ilusão veio à tona, veio, veio, desabou, né? Caiu, caiu por terra. De repente, aquilo que você achava que era o melhor para você, porque você idealizou e não porque realmente era algo que era real, mas foi algo que você idealizou na sua mente e na sua vida e fez com que você criasse ilusões, né? Por isso que vem muita palavra mentira, né? A mentira no sentido de ilusão. Porém, aqui, o universo quer te trazer novas possibilidades. Há um movimento aqui, mas você precisa ser verdadeiro com aquilo que você está sentindo. não se deixe levar mais pelas aparências, né? Aqui estão mostrando que muitas vezes você se deixou levar pelo que brilhava, né? Pela aparência e por aquilo que parecia ser bom, mas não aquilo que realmente você sentia que era bom para você, mas de repente aquilo que isso pode me trazer de bom. O que que eu vou ganhar com isso? Aqui é um momento de se despir, né? De se despir mesmo das ilusões. Eles estão mostrando aqui para mim que a verdade ela não vai ficar mais escondida, tá? Eu sinto que alguma coisa vai se revelar por alguns dias aí. talvez se descobrindo que uma pessoa não era tão boa ou tão importante quanto você imaginava que era, tá? Talvez uma decepção aqui em relação a alguém próximo de você que estava oferecendo algo a quem você estava se dedicando você vai descobrir que essa pessoa ela não essa pessoa vai trazer uma decepção aqui para você. Aqui estão falando que é mais uma é mais um momento onde você precisa enxergar talvez você não tenha ainda absorvido essa questão ainda quando vê a torre muita coisa que você perdeu e você se sente culpado por essas perdas na sua vida porém é um momento de novas possibilidades de um novo chegar de você fazer diferente mas eu sinto aqui que ainda tem uma situação que você ainda está se está se iludindo não está olhando como deveria olhar e vai ter uma decepção aqui e pode ser de nós temos dois de copas e dez de ouros de relacionamento afetivo aqui ou uma parceria que vai te trazer aqui um desencantamento aqui você vai perceber que essa pessoa se mostrava uma coisa e era outra aqui você vem fechando os olhos você não está querendo olhar para situações como elas realmente são há uma ilusão aqui a carta do imperador você se deixa levar pelas aparências alguém aqui está desfechando levar pelas aparências isso pode estar espelhado se deixa levar pelo poder pelo que o outro tem a oferecer pelo status né e novamente você está fechando os olhos carta três de ouros e sete de espadas novamente você está fechando os seus olhos tá e você não está olhando para aquilo que realmente deve olhar aqui assim é é como se você fosse numa direção o que você faz é uma coisa o que você fala é uma coisa mas na hora de fazer você faz outra aqui ao invés de você estar se dedicando aquilo que realmente importa para você o que vai te trazer um crescimento o que vai te trazer a prosperidade o que vai te trazer aqui realmente algo sólido e constante na sua vida que era para onde você deveria estar olhando muitas vezes aqui você se deixa levar pelas facilidades do que outras pessoas tem para te oferecer mais a temperança o que essa temperança quer trazer o sol a espiritualidade ela quer te mostrar ela quer ela vem te trazendo clareza vem te trazendo luz vem te mostrando e ajudando você a equilibrar a sua vida as suas emoções a sua espiritualidade para que você não caia nos mesmos erros que você caiu no passado então aqui há uma grande força da espiritualidade te direcionando te mostrando a verdade a luz te trazendo consciência para que você não se permita mais ficar preso tá se comprometendo com aquilo que de repente não tem a ver com você se deixando levar pela pela ambição pelo poder aqui se fala ó você precisa construir o que é seu porque enquanto você não constrói o que é seu não tem esse poder nas suas mãos você delega para outras pessoas e aí você fica preso na mão de outras pessoas você fica preso na mão de pessoas que vão te dominar vão querer mandar em você que você acaba tendo essa energia se sentindo submisso a essas pessoas espiritualidade ela vem te mostrando a gente vem te preparando a gente quer te tirar dessa ilusão de que você precisa de alguém para ser alguém você não precisa de alguém para ser alguém você já é e você já traz essa força dentro de você você já traz essa luz dentro de você você não precisa de ninguém para ser melhor você já é você não precisa de ninguém para conquistar as coisas materiais na sua vida você já tem esse poder essa força dentro de você e você consegue aqui eu sinto que assim você está saindo de uma grande de um grande processo de desilusões de perdas você já vem passando por um processo de cura mas é como se o universo a vida ela te trouxesse uma situação para ver se você aprendeu só que você aqui eu sinto que você está prestes a cair de novo no mesmo erro ai de espadas ai de espadas ai de espadas e rei de copas a vida ela está te dando um novo começo né aqui é é o início de novas oportunidades na sua vida mas que depende de você da sua ação do seu movimento aqui eu sinto que tem uma oportunidade de ouro aqui chegando para você mas que tem que ser pego pelas tuas mãos aqui é é é é a força do seu trabalho do seu empenho da sua dedicação daquilo onde você coloca as mãos é como se esse poder estão mostrando aqui para mim esse poder está nas tuas mãos agora o que você vai fazer com essa espada você pode desbravar é abrir caminhos na sua vida para chegar nessa energia do rei rei de de ouros que é é a prosperidade é a materialização de algo muito próspero é você dominando a matéria mas para isso precisa começar precisa fazer está nas tuas mãos mas quando você vê essa oportunidade no outro e não em você e a partir disso você traz que o outro que vai vai trazer essa manifestação na sua vida é aí onde você cai nos mesmos erros novamente aqui eles estão falando você tem essa possibilidade de construir na sua vida e você tem que construir isso independente de estar com alguém ou não independente dessa pessoa ela ter mais que você ou não você precisa dessa construção porque senão você sempre vai se achar um devedor você vai sempre se sentir culpado não merecedor e essa energia ela vai te perseguir tá aqui ó nós temos cinco de copas é aquele que se acha o fracassado cinco de copas e cinco de espadas fracassado emocionalmente a sua própria mente de cobra e as suas próprias ações vamos pegar aqui uma uma carta do parado cigano gêmeos qual que é energia de gêmeos o que tem para gêmeos o labirinto é essa carta ela traz a energia de estar perdido de andar em círculos isso atrasa sua vida porque você fica andando em círculos e aqui existe desencontros o que é para você realmente não chega a carta 20 a carta dos jardins aqui a carta da cura é a cura que vai trazer essa estabilidade para você que vai te ajudar você a se encontrar vai fazer você parar de ficar andando em círculos na sua vida cheio de desencontros e a começar a desfrutar daquilo que realmente é para você o que mais a carta da aliança o que é essa aliança que é para você o que é essa aliança aliança com o que a carta dos trilhos aqui está falando alianças que traz desafios para você o trevos ele tem essa essa energia aqui ele traz a sorte porém é uma sorte que vem cheia de obstáculos cheia de desafios cheio de algo a superar então aqui existe algumas alianças aqui que a princípio parece que foi uma grande sorte que você teve a sorte mas que no fundo ela traz alguns desafios que é o que você precisa enxergar a carta do cachorro do relógio e dos livros aqui eles estão falando assim você não está sozinho demore o tempo que for você não está sozinho você está recebendo ajuda tá tem pessoas próximas de você que gostam muito de você e você também está recebendo proteção espiritual estão falando também aqui que tem uma parceria que chega na sua vida que é uma parceria ou chega ela já está na sua vida provavelmente eu acho que chega que é uma parceria de longas datas é algo que ultrapassa o tempo que não é de agora não é de agora é de vidas passadas e pode ser que quando essa pessoa chegar na sua vida você sinta uma atração muito forte por ela vai ser algo que você não vai saber identificar não você não vai saber sabe quando você tem um olha vê uma pessoa e sente algo que você não sabe explicar às vezes não tem nada a ver com aparência física não é beleza mas aquela pessoa ela te chama sabe existe ali um magnetismo muito forte é um reencontro de vidas passadas tá que vem e talvez isso seja um grande desafio para você porque aqui você vai ter que lidar com tudo isso que você vem construindo baseado em apenas aparência ou talvez interesse e aí você vai lidar com essa pessoa tipo assim o que eu como é que eu sabe essa pessoa não tem nada a ver tipo de repente uma pessoa que você já tá é uma pessoa bonita é uma pessoa que sei lá tem os seus é bem financeiramente e essa pessoa é uma pessoa que super simples não tem nada assim que você acharia que poderia ter para te oferecer na sua cabeça mas aquela pessoa ela tem um poder sobre você de atração tão grande tão grande que você você se diz como é que fala te desestabiliza todo toda quando tá perto dessa pessoa por quê? porque é um magnetismo muito grande e isso vai fazer você repensar muitas coisas tá é novamente espiritualidade a vida te dando uma oportunidade de você ser verdadeiro com você mensagem para gêmeos a foice a foice e a âncora eu vou ler conforme que caiu primeiro é hora de preparar a terra para plantar novas sementes a foice ela fala de cortes né de podar é o momento de mudanças de libertação do que é supérfluo no sentido material espiritual a ação de podar arar e semear as sementes é só sua tenha certeza que a colheita será abundante de felicidade e lembre-se é importante distribuir a âncora a segurança a estabilidade solidez as conquistas de objetivos devem nos levar a programar novos projetos a vida está em constante movimento a tecnologia corre assustadoramente e todos que não quiserem parar no passado devem atualizar-se constantemente usando todo seu potencial no próprio aprimoramento isso dará confiança né aqui eles estão mostrando que pra que você alcance a estabilidade na sua vida a segurança é necessário cortar é necessário podar então provavelmente você vai ter que limpar o terreno fazer uma limpeza aí em você interna pra que tanta segurança financeira material ou de amor ela chegue na sua vida é preciso a libertação e a limpeza de alguns padrões sentimentais emocionais de crenças pra que você ancore o que realmente é importante pra você e aquilo que vai te trazer uma estabilidade aquilo que vai trazer um ancoramento daquilo que realmente é pra você e materializar na sua vida e é isso gêmeos espero que vocês tenham gostado apesar do puxão de orelha aqui mas o puxão de orelha ele vem com direcionamento né então capte isso na sua vida e se você gostou deixe seu like se inscreva no canal pra receber as próximas mensagens tá bom beijos e até e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal